E no vídeo de hoje vamos falar sobre a possibilidade de abrir uma empresa com um nome sujo O sonho de empreender e de abrir uma empresa prevalece com muitas pessoas Mas muitas dessas pessoas tem a seguinte dúvida Será que eu consigo abrir uma empresa com um nome sujo? Não sei Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje Já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos direto a resposta da questão aí que não quer calar É possível ou não é possível abrir empresa com um nome sujo? E a resposta é sim É possível abrir uma empresa mesmo estando com o nome negativado Vale dizer pessoal, vale lembrar que pessoas físicas que estão com alguma restrição financeira ou nome sujo Como é mais conhecido, podem sim realizar a abertura aí da empresa e não tem nenhum problema Tudo isso acontece devido a lei complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006 Que não tem nenhuma restrição para a abertura de empresas para pessoas que possuem restrições cadastrais em seu nome Então a questão do nome sujo não é um problema E já aproveitando o gatilho deste vídeo Vamos ver então o que sim pode impedir você de não abrir uma empresa E um dos motivos é o seguinte Deixar de apresentar a declaração de imposto de renda pelos últimos 5 anos Fazer uma declaração de imposto de renda que não confira com seus rendimentos Ou pessoas que tem dívida ativa na Receita Federal também podem ser impedidas de abrir a sua própria empresa Vamos supor um exemplo aqui para vocês Vamos supor uma dívida adquirida quando a pessoa física ou jurídica deixa de pagar impostos ao governo Um exemplo que a gente poderia dar aí é o IPTU e daí por diante Bom pessoal, então é isso Se você gostou deste vídeo e tem alguma outra dúvida Por favor, deixa aqui nos comentários E não deixe de se inscrever aqui no canal Economia, política e muito mais é aqui E também falamos de empreendedorismo Então inscreve aí Aproveite para conhecer meu outro canal O canal Leo Tira E conhecer também o canal parceiro nosso O canal Opinião Sincera Você que gosta de carros Quer saber tudo sobre carros Conheça lá Bom, os links vão ficar na descrição E até amanhã Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo